Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de volta com a nossa programação do Quarto Sim Lê. Quem nos acompanhou pela manhã assistiu a contribuição dos professores Wellington, Wanda e Renato Caixeta, trazendo uma discussão sobre multimodalidade. E agora nós vamos enriquecer ainda mais essa discussão, falando sobre a produção de textos multimodais com as professoras Ana Elisa Ribeiro e a Cecília Magadã. Mas para começar esse momento e apresentá-los um pouco mais a proposta, eu vou trazer para vocês a professora adjunta do curso de letras da Universidade Federal, professora Flaviane, desculpa, professora adjunta do curso de letras da Universidade Federal de Alfenas, doutora em linguística aplicada pela Universidade de Lisboa, mestre em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em comunicação social pela Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência nas áreas de linguística aplicada e comunicação social, atuando principalmente nos seguintes temas, semiótica social, multimodalidade, análise crítica do discurso, multiletramentos, gêneros textuais, escrita acadêmica, roteiro e produção de documentário, editoração e assessoria de comunicação. Professora Flaviane, muito obrigada por estar conosco nesse momento e você tem a palavra aqui para mediar esse encontro. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, professora Maria Angélica, pela apresentação inicial. É com muita alegria, com muita satisfação que nós damos início a esta sessão interativa, sessão interativa 6, intitulada Produção de Textos Multimodais, Percursos Colaborativos para Escrita e Leitura. E esta sessão trará discussões e reflexões bastante provocadoras e relevantes acerca do processo de produção textual sobre a perspectiva da multimodalidade e as suas possíveis aplicações em sala de aula. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aí. Bom, aconteceu algum imprevisto aqui, uma conexão com a professora Flaviane. Eu darei continuidade aqui a esse momento. E para iniciar a conversa, eu vou chamar a professora Ana Elisa Ribeiro, que todos já conhecem, mas vou aqui reforçar. Uma pessoa que vai trazer contribuições sobre o tema, apresentando, enriquecendo ainda mais, e todos que conhecem a sua leveza nas exposições, nos materiais que ela produz, livros, muitos livros publicados. E é uma parceira aqui do evento, desde 2021, como ela reforçou no primeiro dia na abertura. Então, Ana, o nosso agradecimento aqui é mais do que um reforço da sua presença. E a sua presença e a importância. É também o seu acolhimento, o afeto que a gente vai estabelecendo nessas relações. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao Senhor, de que você faz parte. Obrigada, Angélica. Eu só posso agradecer. Em 2021, foi uma participação muito afetuosa, e agora, em 2023, a gente faz isso ainda mais. Obrigada também pela confiança e por estabelecer e manter essa parceria. É uma alegria muito grande estar de volta ao Sim Ler. Espero que um dia a gente faça isso presencialmente. Presencialmente. Uma hora a gente consiga se encontrar, todos e todas. E eu trouxe aqui essa mesa muito especial, essa sessão interativa, como todas as outras. E aqui, com a presença da professora Cecília Magadã, uma colega querida da Argentina, que trabalha essas questões de multimodalidade também. E a professora Flaviane, que eu agradeço pela mediação. Espero que ela volte aí da conexão. Então, eu coloquei aqui, gente. Eu vou tentar controlar meu tempo, porque o professor gosta de falar. A ideia dessa sessão é a gente conversar sobre produção de textos multimodais. A gente fala muito de multimodalidade, a gente fala muito de leitura. Esse é um evento, basicamente, para a gente falar da leitura. Mas a gente lê o que está escrito. A gente lê o que está produzido. E esse escrito é num sentido amplo, não só as palavras. A gente lê os textos que foram produzidos, publicados, eventualmente, foram produzidos e estão à nossa disposição para leitura. Então, nessa mesa, a gente quis operar um pouquinho ali do lado do produtor. Todo mundo que leu o professor Gunther Kress e os parceiros dele, nos livros que foram publicados por eles, sabe que eles falam de produção de sentido nos dois sentidos. Produção de sentido de quem lê e de quem produz o texto. Então, a gente vai dar um foco maior aqui na produção. Inicialmente, ou até um tempo atrás, quando a gente começou a pensar essa sessão, eu tinha pensado em mostrar alguma coisa mais parecida com uns exercícios. E pode ser que isso seja mais curioso para nós, professores, em especial nós da educação básica, porque a gente quer muitos exemplos. A gente fica lendo teoria, ouvindo teoria, e muitas vezes a pergunta que a gente se faz no final da sessão é, mas como eu faço isso? Como eu produzo isso na minha sala de aula? Como eu vou dar, no meu caso, sou professora de português, como eu vou fazer isso virar uma prática de produção de texto, no caso, ou de leitura, abordando por aí? Eu falei nós da educação básica, porque eu sou professora do Cefete, aqui no Cefete nós damos aula nos três níveis de ensino, e aí eu tenho aqui minhas turmas de ensino médio. E é claro que tento o tempo todo tornar isso prático, concreto, nas nossas leituras e nas nossas escritas. Mas aconteceu uma coisa muito interessante esses dias, e eu resolvi trazer para vocês, porque é uma questão mundial, é uma questão que nos afeta a todos, e no Brasil também, o Brasil não está fora do planeta, não está fora do mundo, transnacionalmente, nós estamos pensando, o Brasil está envolvido nas questões de leitura e escrita, atento ao que acontece no mundo, e uma coisa muito curiosa nos afetou essa semana. Então, eu vou passar aqui o slide para a gente conversar, eu não sei se todo mundo presta atenção nisso, é importante prestar, mas aconteceu esses dias, já acabou, foi semana passada, a Feira de Frankfurt, é a maior feira de livros, editoras e publicações do mundo, uma feira muito antiga, o mundo inteiro vai para lá nessa época, para falar sobre leitura e livros, para falar sobre publicações, o Brasil vai há muitos anos, o Brasil, todo ano, tem um país homenageado, já estivemos nessa posição, e vão as pessoas que têm interesse na produção dos materiais que a gente lê. não é exatamente uma feira para passear, não é como às vezes a gente tem nas nossas cidades, as feiras de livro, as bienais, as festas literárias, que dependendo do momento pelo qual o país passa, acontecem mais ou menos, nós estamos voltando a fazer muitas feiras e festas, e é importante frequentá-las. A Feira de Frankfurt tem mais uma cara de Feira de Negócios, as editoras do mundo vão lá apresentar os países, a produção dos países, os autores, as autoras, e tentar, inclusive, negociar traduções. É assim que isso acontece. No Brasil, nós consumimos muita tradução. Os nossos jovens leem muitos livros e séries que são traduzidos, geralmente traduzidos do inglês. Isso tem a ver com esse trânsito de compras e vendas de direitos de livros. E aí, durante a feira, é um momento em que o mundo inteiro está olhando para lá, e é um momento em que acontecem algumas coisas políticas também. E foi lançado o Manifesto sobre a Leitura, com esse nome difícil aí, porque tem a ver com a língua do país homenageado da feira, mas eu vou ler aqui, Ljubljana, mais ou menos isso. Então, é o Ljubljana Reading Manifesto. E aí, isso é um trecho, eu coloquei umas aspas bem grandes aí, o Manifesto está traduzido ao português já, está na internet, e ele disse o seguinte, olha como isso nos afeta. Aliás, esse Manifesto é assinado por um monte de associações, federações, grupos organizados de vários países, inclusive do Brasil, concordando com esse Manifesto. Um Manifesto, todo mundo sabe, é um texto que reivindica alguma coisa, é um texto que defende alguma coisa, pede alguma coisa. Esse é um trechinho do Manifesto que vai voltar daqui a pouco. Olha o que ele diz. A leitura de alto nível é a nossa ferramenta mais poderosa para o pensamento analítico e estratégico. Sem ela, estamos mal equipados para enfrentar simplificações populistas, teorias conspiratórias e desinformação. E, consequentemente, nos tornamos vulneráveis à manipulação. Então, vejam que eles estão defendendo o que eles chamam de leitura de alto nível, vocês vão ver o que é daqui a pouco. Estão dizendo que essa é a nossa ferramenta ler, ler bem, ler em alto nível, é a nossa ferramenta mais poderosa para muitas coisas que a gente conhece. E esse Manifesto inteiro apoia a democracia. O tempo todo eles conectam leitura e democracia. Ler, estar informado, ser uma pessoa capaz da análise, da estratégia para, então, viver a democracia. Então, é muito interessante e, de forma alguma, isso escapa ao nosso lado político. Tem que ser sempre forte. Outro trecho desse Manifesto importante para nós é esse aqui. Não é muito grande o Manifesto, mas esses trechos aqui eu separei porque são nossas... tem uma pegada melhor para nós. A cada vez mais rápida... Vejam o que eles fazem. A cada vez mais rápida e maior era das tecnologias de tela trouxe enormes quantidades de conteúdo em áudio, visual e textual ao alcance de nossas mãos. A revolução digital trouxe muitos resultados positivos. Por exemplo, o conteúdo em texto tornou-se mais acessível em áreas desfavorecidas e as necessidades de leitores com diferentes deficiências e habilidades podem ser melhor atendidas. No entanto, é preciso ter cuidado para que algumas habilidades e modos de leitura não pareçam uma relíquia de uma era mais antiga e em rápida supressão. Eu diria extinção aqui. Isso diz respeito, especialmente, ao livro em formato longo e à leitura alto nível que ele promove. O domínio digital pode fomentar mais leitura do que nunca na história, mas também oferece muitas tentações para ler de maneira superficial e dispersa ou até mesmo não ler de forma alguma. Isso coloca cada vez mais em perigo a leitura de níveis superiores. Então, vejam, eles não descartam as tecnologias digitais, eles estão dizendo que tem vantagem, é importante, em especial em relação ao acesso, tanto no sentido do espalhamento, áreas mais desfavorecidas que têm acesso aos livros, mas também com relação às pessoas com algum tipo de necessidade, algum tipo de deficiência. Então, eles estão considerando uma diversidade e uma inclusão também. mas eles dizem o que a gente não pode é, estão pedindo aqui, é preciso ter cuidado, não abandonar outras formas de leitura e uma delas é o livro longo, que é isso que eles estão defendendo. Vejam que a feira de Frankfurt é uma feira de livros e aí quem está lá são os editores e eles estão dizendo olha, não pode abandonar isso porque essa é a leitura longa, é a leitura de alto nível, é aquela leitura que vai exigir mais do leitor. E tem um outro trecho em que eles tocam num assunto particularmente importante para nós, que é aquele início que eu já tinha mostrado, a leitura de alto nível é a nossa ferramenta mais poderosa para o pensamento analítico estratégico, sem ela estamos mal equipados para enfrentar simplificações populistas, isso que a gente já leu, e que nós vamos ficar então mais vulneráveis à manipulação, mas olha o que eles dizem na sequência. No entanto, os educadores cada vez mais se concentram em mídias multimodais, em detrimento do envolvimento aprofundado com informações textuais. Além disso, devido a uma propensão à eficiência, a complexidade da leitura é vista como um problema a ser resolvido por simplificação, em vez de ser considerada como um espelho da complexidade humana e uma atividade que fomenta o pensamento analítico e estratégico. Esse trecho me deixou bem preocupada porque eles vão tocar na questão multimodal diretamente, é claro que eu não sei se estavam usando alguma teoria o que que é, mas eles, é essa palavra que eles usam e dizendo o seguinte, colocam a gente no meio da história, os educadores, então eles estão prestando atenção no que acontece na escola e dizem os educadores estão se concentrando em mídias multimodais e abandonando outras mídias e aí abandonando esses textos mais longos e a gente sabe que nas redes sociais, por exemplo, tudo é muito rápido, então eles vão dizendo uma propensão à eficiência, a complexidade da leitura fica sendo um defeito, um texto longo é um defeito, quando a pessoa é textão, textão, tem até uma palavra para isso, é um problema e aí você resolve isso simplificando, cortando, tornando superficial e não deveria ser isso, então eles dizem a gente precisa formar as pessoas para todas essas condições e aí a gente pode pensar não apenas o texto multimodalmente, mas a educação multimodalmente, é pensar que na nossa sala de aula a gente precisa apresentar tudo e não substituir, aí eu estou adiantando uma coisa que eu ia falar aqui, eles tocam no manifesto diretamente na formação de leitores, mas também na formação de escritores, eles chamam uma escritora famosa chamada Margaret Atwood para falar por vídeo, ela falou por vídeo uma figura importante e ela reforça a importância faltou um azinho ali da formação de jovens e eles dizem até uma frase interessante assim, se a gente não formar jovens leitores e jovens escritores, no futuro não teremos leitores e escritores, porque essas pessoas se formam, e aí a gente está aqui, é mais comum a gente pensar em ler do que em escrever e a gente tem que pensar nessa escrita que também é multimodal, eu resumi o que eu queria dizer nesses tópicos aqui, e depois disso eu acho que eu termino até, então assim, a produção de textos multimodais observando o seguinte, primeira coisa que eu queria observar com vocês a partir do manifesto de Frankfurt, não é uma substituição, não é que você tem que ir para a aula lidar com outra coisa, abandonar o que eles chamam lá cuidado para não parecer que o texto longo, que o livro é uma relíquia de outra era, que é o que muitos discursos fazem parecer, principalmente o discurso do digital, quando a gente fala do digital muita gente se esquece e começa a falar como se o digital fosse só vantajoso e como se o outro, o impresso, por exemplo, fosse uma relíquia, que é o que eles dizem, não, não é, eu não sei se vocês sabem, nunca se produziu tanto livro impresso no mundo, quanto no nosso tempo, e aí a gente precisa pensar multimodalmente macro, né, então assim, não é uma substituição, não é que o professor tem que ir para a sala de aula só mostrar coisa visual, coisa, é também, né, nós temos que, uma tarefa complexa, aí eu vou usar uma expressão do professor Kress, que é a paisagem semiótica, é que a paisagem semiótica em que a gente atua, a contemporânea, é muito complexa e diversificada, não cabe tudo no nosso horário de aula, né, não cabe tudo no nosso currículo, a gente está com uma tarefa muito mais complexa, então a gente acaba não cuidando dessa curadoria, e a palavra cuidar está na origem lá da palavra curadoria, né, a gente acaba trocando uma coisa pela outra, e a ideia não é trocar, né, a ideia é que o letramento seja um multiletramento, né, que a pessoa tenha contato com essa diversidade, isso é o que o pessoal está dizendo lá, cuidado, porque os professores, os educadores, eles dizem, estão indo para as mídias multimodais e se esquecendo de outras coisas, e aí você não vai formar o que eles chamam de leitor alto nível, que é esse que consegue ler um texto longo, que consegue fazer uma análise mais longa, que consegue comparar textos longos, dois textos, três textos, que são habilidades importantes que a gente sabe que vão exigir de nós um pouco mais tarde, uma pessoa não faz, por exemplo, faculdade sem essas habilidades, ou ela vai ter muita dificuldade, né, bom, então, a paisagem semiótica contemporânea é muito complexa e diversificada, essa diversidade dos textos é uma necessidade e um valor, qualquer documento importante no nosso país está escrito lá que a gente tem que operar com uma variedade, uma diversidade, diversidade de gêneros discursivos, de temas, de formas, formas em termos de formatos de textos, está tudo lá, inclusive na BNCC, mas muito antes, tem pelo menos uns 30 anos que as pessoas estão, que os documentos oficiais vão nessa direção e querem nos induzir, e, no entanto, se a gente trocar uns pelos outros, a gente nunca apresenta a diversidade, que é o que é importante. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que escrever é tão importante quanto ler, a gente acaba formando muito consumidor, a gente dificilmente pensa que dali da nossa mão ali na escola vão sair os escritores, os escritores de agora e os escritores do futuro, eles são raros, a gente geralmente não leva muito a sério, mas é dali que eles vão sair. Escritores de muitas coisas, a gente não vai também dispensar os textos multimodais, até porque só eles é que existem, eu quero lembrar isso, no texto do Manifesto fica parecendo que eles falam, eles usam uma expressão mídias multimodais, mas a gente tem que lembrar que, segundo a teoria, todo texto é multimodal, todo texto é multimodal, inclusive o livro de texto longo que eles estão defendendo é multimodal. Se a gente entender o que a teoria estava dizendo para nós, que ali é um tipo, uma configuração, a melhor palavra, eu acho, é uma configuração de multimodalidade. Então, não dá nem para dizer que uns são multimodais e outros não, é para dizer que a diversidade de configurações da multimodalidade está ali e deveríamos, nós educadores, estar atentos a elas para não simplesmente deixar de apresentar umas coisas para apresentar outras que são apressadas, superficiais, simplificadas num mau sentido. E, por último, a escola tem relação direta com isso, no manifesto eles tocam no jovem, a escola tem toda a responsabilidade sobre o que é apresentado e o que não é, a gente sabe que muitos jovens só vão ter contato com esses textos na escola, a gente sabe também se for lá ler os resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a gente vê que a fase que a pessoa mais lê na vida no Brasil é a hora que ela está na escola, a hora que ela sai da escola cai o ritmo de leitura dela por muitas razões e a gente tem que lembrar que vive num país vamos dizer em desenvolvimento que não desenvolve nunca, mas um país periférico na América Latina, na periferia do mundo que sofre muita exploração de todos os tipos e que a gente tem responsabilidade sobre esse leitor que nunca aprende a ser leitor, essa voz que a gente nunca tem em termos mundiais. Então é importante lembrar que isso tem consequências para como a gente se posiciona também mundialmente. Eu vou passar aqui, eu acho que era isso que eu queria dizer e como esse manifesto é importante para vocês verem que isso está sendo discutido, que a leitura nunca fica em paz, não tem um momento de sossego para nós que somos professores diárias ligadas à leitura e à escrita e se é necessário que tantas associações e federações do mundo inteiro se reúnam para escrever um manifesto e divulgar esse manifesto num momento como a Feira de Frankfurt, é porque a coisa nunca está em paz. A coisa precisa ser frequentemente defendida, ela tem que ser frequentemente lembrada e aí é muito importante que a gente considere tanto a leitura quanto a escrita pensando que nas nossas salas de aula nós também precisamos fomentar a formação dos escritores do texto multimodal seja ele qual for, não só esse texto multimodal que tem imagem, que tem movimento, mas o texto que tem configurações multimodais menos intensas, e o texto longo o livro que hora que a gente tem tempo hoje para indicar um livro e trabalhar lentamente com ele no manifesto eles falam em paciência cognitiva que é uma coisa que a gente tem perdido as pessoas aqui a gente grava o vídeo faz o evento online deixa ele gravado a pessoa vai lá e assiste na velocidade 2 vocês sabem que isso tem acontecido então para a gente ter esse cuidado como professores de língua e de linguagem fica aí meu contato para quem quiser conversar quem quiser falar sobre esse manifesto muito obrigada tudo ok aí gente nos bastidores eu estou doida para responder a Marli aqui a Marli falando que o incentivo financeiro a leitura de livros é mas nós temos um programa no país enorme de muito tempo já um dos maiores do mundo de compra de livro para as escolas para as escolas públicas que de vez em quando é atacado pelos governos mas que agora voltou a funcionar nós temos o maior plano nacional do livro didático e literário um dos maiores do planeta a nossa indústria editorial quase que vive disso então temos nas políticas públicas o problema é social o país não fica quieto em relação a isso mas também a questão do consumo individual mesmo as pessoas que tem o dinheiro às vezes não vão gastar com livro vão gastar com outra coisa que elas acham que tem mais valor não estou falando de dinheiro estou falando de valor simbólico a gente sabe que não é porque tem dinheiro que compra livro a gente precisa de uma cultura disso e isso é muito difícil de fazer mas o país e suas políticas vêm atacando essa questão há muitas décadas com plano nacional do livro da leitura a gente tem várias iniciativas que funcionam mas a coisa ainda precisa chegar mais fino e depende muito de nós que estamos lá na ponta para fazer isso funcionar também eu estou respondendo porque a Marli está aqui super ativa obrigada viu Marli no chat aqui mas se o pessoal quiser trazer a professora Cecília já estou disponível a gente pode a gente pode deixar as perguntas para depois professora Cecília muitas gracias por tu aceptación de nuestra muito carinhosa invitação bom obrigado a vocês por sua invitação vou falar devagar espero não trazer muitos problemas a Jaim e vou compartilhar com vocês algumas imagens para que possam ler falando de leitura e de escritura para que possam ler intente escrever em português assim que espero que se entenda bom bom graças a Ana também não só por a invitação e a toda a gente de Simbler por a invitação senão também por a apresentação que compartilhe estive tomando notas e pensava justamente quando preparava esta apresentação breve que que porque penso que essa ideia de percursos nos dá a ideia de que estamos eligindo sempre quando leemos quando escribimos quais são os recursos que melhor comunican que com mais riqueza comunican aquilo que queremos escribir que queremos dizer pensé en esta ideia de percursos e se me ocurriu um texto volví a um texto que seguramente conhecem vocês que é de Jorge Luz Borges que se chamava em português o jardim de veredas que se bifurcam o jardim de os senderos que se bifurcam e nesse cuento nesse relato justamente aparecia uma ideia de um leitor e um escritor que se encontra com diversas alternativas que opta por umas e ao optar por umas também elimina outras mas essa leitura que pode seguir diferentes espacios diferentes recorridos também implica diferentes tempos e acho que isso é o que nos passa quando pensamos em uma leitura multimodal há como uma abertura do espaço e do tempo uma bifurcação em que às vezes se não estamos atentos podemos perder e às vezes podemos disfrutar também essa maneira de perder então hoje o que quero comentar brevemente para que tenhamos tempo de conversar de falar é rescatar ou partir de algumas ideias sobre a multimodalidade e depois centrarme no que estamos investigando na nossa universidade com nossos equipos que tem que ver com as práticas concretas de leituras e escrituras multimodales em as aulas ali encontramos por um lado textos e gêneros discursivos multimodales em papel como dizia Ana e por outro lado textos e gêneros discursivos em as pantallas como decimos na tela mas esses espacios ou essas superficies em que escrevemos e leemos textos e gêneros discursivos multimodales consideram ou combinam a vezes os dois espacios e por iso que quero plantear a ideia de pensar uma sorte de travesía que nos leva do escrito ou do papel a pantalla do papel a tela pero que também nos leva a través de uma conversación entre o habla e escritura entre o habla e leitura empiezo justamente por estes estes pontos que significaria este giro este pasaje hacia la multimodalidade Kress e Manluen que Ana os nombraba recién estes autores que dijeron muito sobre a multimodalidade falaban justamente de algo que Ana mencionaba recién como la hechura la construcción e eu subra que tem que ver justamente com a idea de um texto o texto multimodal não é um texto que se escreva mas que se diseña e que se diseña como um produto mas também como um evento em que os modos semióticos se vão articulando como se fosse uma sorte de rompecabezas de diferentes maneiras e diferentes pesos e valores que entendemos como um modo aí seguindo a Kerry Jewett pensamos que um modo é um conjunto de recursos semióticos não é somente um modo unânime entero sino que é um ensamble de recursos semióticos que justamente utilizamos em momentos e locales lugares específicos para representar eventos e também relaciones e me gusta muito esta ideia e acho que vai linha com o que decía Ana recién que la planteaban que é a idea de que a multimodalidade não podemos pensar como um acompanhamento como se os textos multimodales agora fossem acompanhar os entre comillas viejos textos de papel sino que la multimodalidade é justamente um engranaje é parte do lenguaje o lenguaje está encuadrado semióticamente o lenguaje está estruturado o lenguaje é multimodal e também pensar isto de que a multimodalidade não é selectiva sino que emerge em diferentes pesos de diferentes maneiras em distintas variedades de contextos de gêneros de tecnologias como decía Ana uma novela como Rayuela de Julio Cortázar aí vemos também que já esse texto era um texto multimodal mas também outro texto é multimodal porque as tipografias cobram forma porque a beleza da hechura dos livros do diseño dos livros também juega com a multimodalidade então que acontece com estas leituras e escrituras multimodales nas aulas estes são retazos de investigações são pedacitos de investigações que quero compartilhar com vocês em primeiro lugar encontramos nas aulas a leitura e a escritura em papel mas fíjense que nesta leitura nesta superficie de papel ou na superficie da pizarra há diseño também ou na leitura e na escritura de esa hoja de cuaderno que vemos a derecha de um estudiante também há um diseño organizado a partir de um título de uma puesta em espaço de a mesma maneira que a docente organiza aunque seja um desordenado no pizarrão essa síntese de lo que vemos no texto de la esquerda em livro de texto onde também há um diseño multimodal há uma imagem há colores há pesos tipográficos mas pensava quando mirava este recorrido de imagens a ideia de percursos de um recorrido que vai e em as aulas é muito frecuente que tem que ver com uma leitura e uma re-leitura em esta classe a docente havia começado com a leitura de uma página de um livro ela essa leitura a sintetiza em uma sorte de tabla de quadro sobre cohesão e coherência no pizarrão e isso a sua vez se convierte em uma consigna que depois os estudiantes têm que producir algo que me gostaria pensar e podemos deixar para o debate é a ideia de que entendemos por escritura na escola porque essa idea la necessitamos para compreender que é a escritura multimodal a escritura é solamente transcribir passar do livro ao pizarrão passar do pizarrão a a carpeta ou é a ideia de criar um texto de diseñar um texto com certas decisões assim como nesse jardim de senderos que se bifurcan o lector e escritor vão tomando decisiones vemos também como a leitura e a escritura em as aulas hoje em dia estão como a mitad de caminho entre o papel como veíamos recién e e a pantalla por isso dizia esta ideia aqui os estudiantes a partir de umas consignas produjeron entrevistas que editaron em procesadores de texto eligieron imagens escribieron sua história pusieron pesos tipográficos pusieron um título semejante a também o que veíamos em esta outra na escritura de a carpeta mas distinto a vez porque se valieron de tecnologias de tecnologia que le prestou que tomaron prestada que se apropiaron em os procesadores de texto mas também vemos outras formas de expressão em que realmente aquilo que era originalmente de pantalla como os memes passou a a carpeta pasou ao papel então estes recorridos não são de uma direção única não são somente do papel a tela ou a tela mas também vão de tela a pantalla e esta é a realidade que encontramos muitas vezes nas escrituras e leituras multimodales nas aulas aqui me detengo em também outro tipo de leitura e escritura centrada sobre todo no que acontece nas pantallas durante a pandemia de covid aqui en argentina muitos docentes nos tuvimos que como também em outras partes do mundo nos voltamos a criar aulas e en muitos casos a falta de disponibilidade de plataformas educativas nos demandou creatividade e nos levou a usar whatsapp como un espacio de aula e fíjense que sucedía no é certo en estas aulas de whatsapp en estas salas de clases de whatsapp bueno aparecían los roles del docente no cierto que se ponía un emoji de docente como ven aí del lado de lau si e encontrábamos en estas aulas en la pantalla no cierto diferentes materialidades materialidade escrita que tenían reglas de composición más breves no cierto e e e e e e e e e materialidade oral porque este estos textos estas formas de conversar en la pantalla no cierto tenían mucho de fugaz e también de no cierto lo que podemos llamar como involvement no como envolvimientos también encontrábamos en estas pantallas materialidad visual donde los estudiantes y las docentes no cierto jugaban con las tipografías con íconos con emojis con videos y también estaba presente siempre la gestualidad no con los stickers con los emojis también con los memes esto no es diferente de lo que sucede en la conversación pedagógica en el aula cuando los estudiantes y los docentes están cara a cara está presente la escritura está presente la oralidad lo visual lo gestual pero aquí en las pantallas teníamos que reconvertirlo de otra manera apelando de vuelta a la idea del diseño si eso creaba cercanía esto que yo denomino tomando lo de Deborah Tannen la idea de envolvimiento de involucrarse y veíamos también que en estas pantallas mientras la clase se desarrollaba online sucedían no solamente intercambios como los de recién que tenían más que ver con felicitarse con saludarse por el día del profesor por el día del estudiante intercambios afectivos también sucedían intercambios como quizá esta pequeña la letra para ver ahí traté de traducir un poquito sucedían también intercambios que tenían que ver con consignas de trabajo con propuestas de trabajo para el aula y se produce una linda interacción entre Lau la profesora y sus estudiantes porque están trabajando sobre temas de educación sexual integral si aquí es un contenido que ingresó al currículum y que se intenta ojalá en todas las escuelas sucediera más seguido pero se intenta trabajar entonces entonces la docente ponen fíjense el jardín de vuelta de estos senderos que se bifurcan estos percursos pon un enlace a un a un posteo en instagram y les propone trabajar les pide la opinión y ahí se produce un debate entre estudiantes mujeres y estudiantes varones y la docente a ver si lo que encontraban en ese posteo era un contenido machista sexista o no lo era y hay un intercambio y ese intercambio produce justamente una conversación pedagógica pero produce también da lugar a un tipo de texto a un tipo de secuencia muy importante que tiene que ver con lo que decía Ana recién cuando hablaba de las lecturas en serio por decir así las lecturas como las llamaba en el manifiesto las lecturas estoy buscando de alto nivel porque argumentar tiene que ver con una lectura y con una producción de alto nivel es pensar ideas fundamentarlas sostenerlas y eso podía suceder también en la pantalla Natela pero al mismo tiempo la continuidad que nos producen o que nos provocan que nos promueven los dispositivos la cotidianeidad del celular del móvil nos permite también para celebrar en este caso por ejemplo si lo ven en el cuadro de la derecha un gol estaban mirando compartiendo docentes y estudiantes un partido y ahí espontáneamente se produce una celebración entre docentes y estudiantes mandándose audios para celebrar el partido ¿no es cierto? entonces los géneros son varios que suceden en la pantalla los textos también la producción de tipos de textos es distinta ¿no es cierto? pero todas implican la agencia de los sujetos ¿no? el poder de decisión para diseñar esos textos y buscar con qué mejor se expresa la alegría la emoción ¿no es cierto? justamente también en el caso del debate ¿no es cierto? la diversidad de opiniones bueno y aquí voy así podemos cerrar y dejar un momentito para conversar este pasaje que propongo o esta si ustedes quieren este recorrido esta idea de percurso ¿no? en el que creo que además de las lecturas y las escrituras o que las lecturas y las escrituras están ensambladas por algo que yo llamaría una conversación multimodal o quizá también mejor más amplio como decía también Ana recién hablar de educación multimodal o a mí me gusta hablar inclusive de lenguaje multimodal ¿no? en estos percursos para una conversa multimodal ¿no? encontramos por un lado ¿no? que vamos trazando nosotros a partir de la multimodalidad o gracias a la multimodalidad historias de la conversación historias conversacionales ¿no? las vamos tejiendo ¿sí? y a la vez vamos construyendo un archivo porque fíjense cuánto más fácil es hoy encontrar ¿no es cierto? las producciones los textos que escribimos en el aula ¿sí? los recopilamos los unimos ¿no es cierto? no en una carpeta pero también ¿no es cierto? en un archivo de imágenes de fotos etcétera y ahí queda tejida nuestra historia la historia de nuestra educación durante ese año este segundo punto cuando puse algo así como ver el lenguaje ¿no es cierto? se lo tomo prestado a Roland Barth él hablaba de ver el lenguaje ¿no es cierto? con los ojos y él decía y yo creo que lo que la multimodalidad nos recuerda es que la imagen tiene muchísimo peso porque aún cuando estemos leyendo ¿no es cierto? un libro de papel que digamos desadvertidamente podríamos decir no hay multimodalidad ahí o es monomodal no coincido con eso como lo señala Ana estamos viendo el texto como imagen la imagen organiza el todo organiza la lectura ¿sí? nos da la opción de ver qué es el título qué está subrayado qué está marcado cuándo termina un capítulo etcétera desde ese simple texto que no nos parece desapercibidamente multimodal ahí también hay multimodalidad los sentidos entonces se multiplican ¿sí? se torsionan ¿no? se cambian y son también al decir de Bachín ¿no es cierto? son polifónicos encontramos también en muchos textos ¿sí? actos de color inclusive con la palabra ¿no es cierto? nosotros subrayamos levantamos la voz pero también en el papel encontramos ese uso del color para destacar algo ¿sí? esa idea de los actos de color es muy linda es una idea también de Chris Ivan Luger que tiene que ver con la idea de actos de habla ¿no? estamos haciendo algo hacemos algo con cada recurso semiótico o con la justamente el color hacemos algo con los emojis hacemos algo con cada recurso que vamos eligiendo también encontramos ¿no es cierto? en esta conversación en esta ida y vuelta del habla entre la escritura y la lectura ¿sí? y cómo lo gestual también es traducido es decir por más que estemos expresándonos en un mundo de pantallas o de papel ¿sí? donde lo gestual parece requerir movimiento y la pantalla cuando es estática o el papel cuando es estático no nos da posibilidad de lo gestual lo gestual igual se las ingenia para ser como dicen Chris y Ivan Luger transducido ¿no? que no es lo mismo que traducido y por último también me gustaría señalar que la característica de estas conversaciones multimodales de estas formas de hablar y de leer multimodales nos enlazan también abren los senderos a otros lugares porque nos relacionan todo el tiempo con géneros con imágenes con lenguajes que son locales ¿sí? son nuestros son propios los reconocemos como nuestros stickers nuestros memes ¿no? pero también son globales porque nos reconocemos en ellos cuando justamente el texto sale de nuestra propia circulación y con esto bueno termino y dejo el recorrido ese percurso para abrirlo con ustedes para conversar ¿sí? y para intercambiar con Ana muchas gracias las preguntas de estar con ustedes en algunas interacciones ¿no? profesora Nelisa y ella dice que hasta hoy ella fica así incomodada con la provocación de lo que viene a ser un libro ¿no? y yo juntaría aquí esta pregunta este questionamiento de Marli y también preguntaría ¿no? ¿qué es leer? além de a gente intentar pensar en lo que viene a ser un libro ¿qué es leer en la paisaje semiótica que tenemos hoy? A Marli está diciendo aquí que fue mi alumna ¿no? en alguna disciplina que yo dei y que ficou sin sono en la disciplina es porque en las disciplinas de edición a gente discute las transformaciones de los libros también ¿no? porque ellos no morren ellos se transforman y a gente viendo de ese jeito entiende que ya no da para definir libro como por ejemplo necesariamente un material analógico o necesariamente un material de papel en fin y esto tiene implicaciones políticas económicas de importación exportación de taxación y todo más entonces no es solo un delirio filosófico de la gente que quiere discutir esto tiene implicaciones concreta en el mundo de las publicaciones alrededor del mundo porque es una industria es una una área de economía y que inclusive se hace circular mucho dinero entonces también no podemos ser ingenio y a gente ficou comparando definiciones de libro y cualquier definición es una escolha en alguna medida es un poco arbitraria y es por eso que está ahí que la ficou todo mundo ficou incomodado estamos siempre viendo como las definiciones mudan a lo largo del tiempo porque las prácticas sociales mudan entonces leer también muda lo que se entiende por leer depende de las tecnologías de lo tiempo que estamos y vivimos y hay cosas que dependen de la mudanza de olhar la cosa siempre estuvo pero nunca se olhou para ella de esta manera porque los textos o propio Crest tiene varios de ellos el texto multimodal siempre existió no es una novidad la visión sobre él una mirada multimodalista es que es más recente en términos de historia historia del pensamiento sobre eso olhar con una visión semiótica tal vez mude alguna cosa pero la multimodalidad estaba en todo todo el tiempo entonces las inquietaciones de Marli son inquietaciones de mucha gente y sin una respuesta definitiva cualquier respuesta definitiva es también un poco autoritaria o 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 Ser alfabetizado, por exemplo, que é uma coisa que a Unesco faz, define o que é ser alfabetizado, define... Quando você tem uma pesquisa brasileira, um indicador nacional de alfabetismo, ou um próprio Enem, ou qualquer avaliação massiva, tem que operar com definições, senão você não sabe onde cortar, onde enxergar. Então, tem que dizer lá, vamos considerar leitura, isso, isso e isso. Então, por exemplo, a Retratos da Leitura, ela define como leitor alguém que leu um livro nos últimos três meses. É claro que isso é questionável, mas fizeram um corte ali para dar conta das estatísticas, etc. Então, é coisa para a gente ficar sempre pensando mesmo. Se a gente pensar nas provocações que foram feitas agora nas sessões pela manhã que nós tivemos, o próprio professor Renato, que colocou lá, falou assim, mas peraí, né? A gente lê, lê o quê? O tempo todo nós estamos lendo, olha só, por exemplo, na gramática do design visual, de Cresc Van Leven, eles vão dizer o quê? Reading images, lendo imagens. Então, a nossa concepção de leitura hoje, realmente, ela tem que ser mais expandida. Então, esses documentos... Ela pode ser mais expandida, mas também menos. Depende do que você quer fazer com ela. Então, se eu estiver numa circunstância que o meu interesse é, por exemplo, selecionar pessoas capazes de uma determinada coisa, eu vou fechar ou eu vou abrir o que é essa definição. Então, todas elas vão ser meio elásticas. O que a gente quer fazer com isso é que a gente tem que se perguntar. Então, o pessoal do Manifesto de Frankfurt está dando falta do livro, de um livro longo, né? Então, eles estão dizendo, peraí, calma, vocês estão fechando o recorte aí e nós estamos pedindo para vocês prestarem atenção e abrirem, né? Então, vamos ler livro longo também, gente. Não dá para abandonar o livro longo, né? E olha que eu estou falando de livro longo, pode ser sem páginas. Não estou nem... O que é um livro longo? É outra coisa, né? Sim. E é interessante hoje também puxar só aqui algo para a gente pensar, né? Como é que essas séries hoje da Netflix, né? E desses clássicos que estão sendo... O pessoal tem feito séries e adaptações. Como é que isso instiga também os jovens a depois lerem calhamaços de livros. É. Legal, né? Como é que outras... E é legal porque é uma ecologia, não é uma competição. Exatamente. E aí até eu puxo aqui um comentário que a professora Vânia fez, né? Que é longe de hierarquizar esses modos e esses gêneros, né? O que a gente está propondo aqui é a integração, né? Isso. Mais bacana. E aí, só para encerrar, para fechar aqui também aqui na sua fala, Ana Elisa, a Margarete Valdivino, ela perguntou assim, como desenvolver essa consciência coletiva de incentivo à leitura? Afinal, né? Nós vivemos num momento de muita leitura, diferentes tipos de leitura, mas de poucas reflexões, né? Essa pergunta da Margarete é a pergunta de milhões. Se alguém soubesse, a gente já estaria em outro estágio, né? Eu acho que temos muitos de nós muita vontade de saber e de que o mundo caminhasse nesse sentido, os nossos países caminhassem nesse sentido, né? A gente não... Bom, eu acho que o caminho que nós temos é esse que nós fazemos, que é resistir e persistir e insistir nas questões de leitura escrita, fazer eventos como esse, que são momentos e espaços de reflexão, e formar gente, tanto na formação inicial quanto na formação continuada de professores, para refletir sobre isso, para mudar práticas que estejam deixando a desejar, alguma coisa assim. É o caminho que a gente tem. Essa consciência coletiva, ela é uma consciência, ela é uma cultura, né? A gente não tem uma fórmula, infelizmente, para fazer isso se transformar, né? Isso é muito lento. Então, continuemos criando espaços como esses, né? Aqui. Sem dúvida. Obrigada, professora. E agora eu vou dirigir uma pergunta aqui à professora Cecília. Professora, a Marli também aqui, que interagiu muito, né? Ela colocou a seguinte questão, né? Pensar o Instagram, como um espaço de debate, de produção, de leitura, na sala de aula, parece ser uma atividade muito produtiva, né? Mas, muitas vezes, ela acaba sofrendo resistência por parte de algumas escolas, por parte de alguns professores, né? Na comunidade, como superar esse entrave? É uma pergunta muito boa, né? Eu acho que também, eu acho que Instagram ou qualquer outra plataforma social pode ser... ... 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 de que o debate é parte de elas, não é certo? Essa conversação é parte de essas plataformas. Mas, considero, não? Planteando o que dizia Ana também, tomar isso como um ponto de partida para, talvez, depois, levar o debate ao espaço do aula, que seja um espaço mais formal, onde se trabalhe justamente a argumentação, se perfecione, se torna mais sofisticada, não é certo? Com as pautas que pode ter, não é certo? Um debate, talvez, oral, mais formal, não? E me parece que se podem como complementar as duas coisas, não? O debate em espaços como Twitter ou como Instagram, mas depois trabalhar também a forma de, ou a maneira de, se queremos, os gêneros mais letrados, os mais baseados no papel, por dizer assim, não? Não sei se respondi a a pergunta da professora. Sim, sim, respondeu e, inclusive, a gente pode pensar também como é que a gente pode usar esses espaços dos comentários, desses aplicativos, dessas mídias sociais para promover maior responsabilidade, uma leitura mais crítica e uma consciência mais crítica do que se vai escrever ali, com mais responsabilidade. Então, eu acho que é uma oportunidade muito rica para promover essa responsabilização. Inclusive, sem produzir o texto, também tomar como ponto de partida o trabalho de análise desses debates, não é certo? Como se produzem certas estratégias muito reductivas que têndem a ser agressivas em geral, não é certo? E a argumentação que é anulada, não? Então, ver isso primeiro com os estudantes e depois trabalhar na produção de um debate enriquecido, de um debate mais sofisticado. Uma anécdota... Mais civilizado, não é, professora? Aqui o debate voltou a ser como por as eleições presidenciais recentes. Tuve montões de espectadores o debate, não é certo? Milhões foram. E me parecia um bom momento para voltar a levar esse gênero ao aula. Sim, sim. Muito obrigada. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação das brilhantes, das palestrantes, não é? Agradecer também a interação de todos os participantes aqui hoje. E gostaria, então, de encerrar minha participação por aqui, não é? E deixar, passar agora a palavra para a professora Maria Angélica, que vai realizar aí um breve bate-papo com a professora Ana Elisa. Obrigada, Cecília. Obrigada, Mara. Ótima a gente, um excelente evento, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Graças, tchau, tchau. Tchau, muitas obrigadas. Bom, então aqui vamos dar continuidade e eu vou começar esse momento de modo diferente e a Ana continua. Seu som está bem baixinho, Angélica. Melhorou? Melhorou. Então, eu disse que esse momento eu vou começar de uma forma e aí você dá continuidade, tá bom? Tá bom. É assim que termina esta história. E há muitos jeitos de contar uma história. Esta, por exemplo, começa do fim ou de trás para frente. Quem decide isso é quem conta, não é? Aqui foi decidido que é melhor já adiantar que todos viverão felizes. Mas para chegar a esse fim, muita coisa acontecer. De que adianta, então, saber só o fim? É uma história que começa com spoiler. Ou não? Por que o que se sabe sobre as coisas a esta altura se nem conhecemos as personagens? Vamos, então, ao próximo passo. Para frente ou para trás? Um trecho de um dos livros que a Ana vai apresentar aqui para a gente nesse momento. Conversar um pouquinho sobre eles. E aqui, então, Ana, eu passo a palavra para você. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade, oportunidade de falar dessas obras. Vou passar mais rápido por algumas e me concentrar nas mais recentes. Então, só para vocês verem, essas obras são... Tem quatro aí que são de 2023, só o Romietta e o Julio em 2021, mas ele está aqui por uma razão especial. Então, eu e Carla Coscarelli lançamos esse livro Linguística Aplicada e Ensino de Português no início deste ano pelo contexto. Muita gente viu, muita gente pode não ter visto. É um livro que fala bem do nosso assunto aqui, de como a gente pode... Enfim, o que aconteceu com o ensino de português ao longo do tempo e como ele está contemporaneamente, o que tem sido exigido dele. Então, fica a dica aí para vocês. Esse segundo amarelinho, Nossa Língua e Outras Encrencas, eu coloquei do lado ali do Linguística Aplicada, porque é um volume que é uma coletânea de crônicas, todas elas têm a ver com o ensino, com língua, com as línguas portuguesas de vários países, porque eu fui colunista de uma revista chamada Revista Pessoa durante cinco anos. Eu escrevia lá textos mensais e a minha coluna era uma coluna temática sobre as línguas portuguesas, os nossos falares. E aí, depois que eu fechei esses cinco anos, eu pedi para encerrar a minha participação e pedi que a revista cedesse os textos. Então, se vocês procurarem por aí, vocês não vão encontrar nenhuma dessas crônicas, porque elas ficam fechadas para assinantes da revista. A revista cedeu para nós e esse livro foi publicado pela Parábola, nossa querida editora. Então, são crônicas, textos breves, não são textos acadêmicos propriamente, são textos fáceis de ler, fáceis de usar na sala de aula, com discussões que são importantes para nós no ensino de língua portuguesa. Também está disponível. O Romieta e Julieta é um livro que ganhou o Jabuti do ano passado, o Jabuti 22, na categoria juvenil. Foi um livro que eu lancei durante a pandemia por uma editora com a qual eu já publicava há algum tempo e ele é uma adaptação de Romieta e Julieta com tecnologias. Então, ele parte de um ponto que é a dificuldade da mensagem chegar. Eu acho que quem conhece a história de Romieta leu com detalhes, sabe que a hora que a coisa embola ali é a hora que o padre, o Romeu foi expulso da cidade, o padre manda um recado para o Romeu sobre o plano que ele tinha com a Julieta, só que o Romeu não recebe esse recado. Como ele não recebe o recado, tudo daí em diante dá errado. E aí todo mundo sabe o que é o final dessa tragédia. eu brinquei, fui lá rever o Romeu e Julieta e trabalhar esse aspecto da comunicação colocando as tecnologias digitais ali na história deles. Então, como seria se eles tivessem o WhatsApp, por exemplo? Será que morreriam? Será que alguma coisa diferente aconteceria ali e mudaria essa história? Eu mantive a tragédia, porque eu tinha que fazer uma engenharia nova para essa tragédia continuar acontecendo. Então, várias situações que vocês vão reconhecer, situações engraçadas que a gente passa com tecnologias digitais são contadas ali. O texto continua sendo uma peça teatral, mas com um narrador um pouco mais longo, ele é uma mistura, não é só aquela voz em off, é um narrador bastante intrometido. Então, é um livro que tem feito um caminho muito bonito, foi comprado pelo PNLD, está em muitas escolas, chegou a muitos leitores, muitas escolas pelo país fazem trabalhos com ele, montam peças com ele, de vez em quando eu recebo aqui a notícia de professores que têm trabalhado esse livro. Antes dele, tem um irmão mais novo, que é um livro chamado O E-mail de Caminha, que é uma coisa parecida com a adaptação da carta de Caminha, aquela que a gente conhece sempre ali no final do fundamental, início do ensino médio, como a carta do descobrimento. Então, eu já tinha feito um exercício parecido. O Romietta e Julio ficou mais conhecido porque a história também é muito mais popular. E aí, em 2023, esses dois aparecem, são para públicos diferentes, então, A Princesa Não Queria Casar, é juvenil também, é um texto inspirado numa história oral aqui do interior de Minas, que eu acho que muita gente vai reconhecer, porque como ela é originalmente uma história oral, ela está em todo lugar, são essas histórias, contos de fadas, esse tipo de história que circula oralmente há muito tempo em muitos lugares. Eu peguei como inspiração uma versão que eu escutei no norte de Minas Gerais, que é de, essa, não vou ficar contando muito para não dar spoiler, mas é essa história dessa princesa que, ao contrário de todas as outras, nós temos aqui, foi um projeto de que eu participei na UFMG quando eu era estudante de graduação, vocês vejam como isso é importante, eu era extensionista na graduação e isso ficou na minha vida até hoje, então, eu conheci esse acervo de histórias como estudante, tenho esse acervo na minha cabeça até hoje, e lá, nesse acervo, tinha um monte de história de princesa, rei e não sei o quê, mas essa era a única que a princesa se recusava a casar e essa história ficava sempre reverberando aqui na minha cabeça, eu tinha vontade de fazer alguma coisa com ela, criar uma coisa em cima dela, então, nesse livro, eu fiz uma adaptação livre dessa história, dei uma exagerada em alguns aspectos, a maneira como eu conto também é bem metalinguística e no finalzinho, a gente colocou uma versão em português padrão da história original, que a gente tem a gravação do seu Pedro Barbosa, que foi quem contou a história quando eu conheci lá nos anos 90, então, é um livro bastante, é outro tipo de adaptação, tem uma linguagem divertida, faz uma mistura de gêneros discursivos também, que é uma outra brincadeira, e finalmente, o Causas Não Naturais que eu acabei de lançar, é um livro de contos para um público mais adulto, é um livro um pouco mais grave, um pouco mais pesado, ele vai ser muito atravessado por violência, vários tipos de violência que nos acontecem cotidianamente nos países periféricos, como é o nosso caso, então, é um livro para trabalhar com uma turma mais velha, de preferência, um livro que vai tratar de questões difíceis, por exemplo, a questão das barragens aqui, esses acidentes com mineradoras e barragens que são muito próximos de nós aqui em Minas Gerais, mas questões com outras violências, violências urbanas, violência contra a mulher e várias outras, então, já é um livro que tem um tom mais escuro, com questões um pouco mais espinhosas para a gente tratar. Então, o primeiro é da Contexto, está super fácil na internet, o outro é da Parábola, fácil também, o Romieta também pode ser encontrado em muitos lugares online, e os dois mais novinhos são os mais distribuídos, talvez, estão todos muito disponíveis se alguém quiser ler e experimentar essas leituras, falando em leituras longas, não é? Era isso mesmo que eu ia falar, eu ia perguntar e pedir para você retomar. A gente sabe, já faz muito tempo, um livro da Cecília Meirelles sobre problemas da literatura infantil, ela diz que o leitor não tem idade, é o leitor que escolhe o seu livro, então, eu me lembrei porque você falou desses causas não naturais, embora ele tenha essa temática, isso não define o público, mas, da mesma forma, um livro como E a Princesa Não Queria Casar, que de imediato a gente faz esse perfil de um leitor, vamos dizer, intermediário, mas traz reflexões não só na perspectiva do conteúdo em si, mas, como você falou, na metalinguagem, essa narrativa que começa já um questionamento e vou adiantar que eram felizes para sempre, você realmente surpreende, é uma elogio aqui, porque todos percebem e também é o elogio que eu trago aqui reproduzindo de certo modo que está aqui nos comentários, porque você vai do alinhamento teórico ao deleite, então, você vai passando por esses dois caminhos com muita leveza, então aqui eu parabenizo, Ana, por trazer a sua expressão, é colaborar e muito com a gente, então, para quem não fala, porque no primeiro dia, na professora Rochani, eu terminei até falando um pouco sobre essa feira, mas não destaquei o que é realmente o conceito dessa leitura de alto nível, e que a gente acaba priorizando, no caso ali, uma mesclagem com o digital e o impresso, que não é só você pensar na diversidade de leitura, é o aprofundamento também e o tempo de leitura, o quanto esses leitores estão ali envolvidos e o retorno, entre aspas, desse texto, neles, aí sim, uma leitura crítica, uma leitura que ele possa apresentar e reapresentar no seu cotidiano, enquanto um leitur crítico. Então, eu parabenizo mais uma vez, agradeço a colaboração da professora Cecília, o tempo realmente é um tempo reduzido, porque nós temos outras atividades, a professora Flávia, que conduziu esse momento também, apesar do acontecimento, isso é comum no ambiente que nós nos encontramos agora, o que acontece é compreensível, agradecer a Rayane, a Amparo e a Joselane, a Joselane e a Amparo, que tiveram esse cuidado de trazer com calma a contribuição da professora Cecília, né, e, mais uma vez, Ana, você quer trazer? Eu quero só convidar as pessoas a lerem, lerem muito, lerem muitas coisas, muitos gêneros, muitos livros, né, os professores para incentivarem sempre, e também a produção, tem aluno nosso que fica ali escondidinho, mas gosta de escrever, né, tem o sonho, às vezes, de ser escritor ou de ser alguma profissão que tenha a ver com a escrita, né, e a gente acaba nem descobrindo que a coisa fica tão acelerada, então, essa palavra, assim, de incentivo e o meu agradecimento por essa parceria bonita, né, Angélia? Só aproveitando esse tempinho, nós já estamos esgotando aqui, e a gente precisa rever um pouco esse discurso, né, de dizer que o aluno não lê, o aluno isso, né, problematizar, e vamos observar esse aluno do século XXI, esse leitor do século XXI, a multiplicidade de acesso de fontes, né, e aí sim a gente pode sempre, cada vez mais, promover iniciativas produtivas para a leitura. Isso mesmo. Obrigada, Ana, está aqui. Obrigada, obrigada a todos aqui. Olha, vou fazer um convite a vocês para a palestra de às 16 horas daqui a pouco. Obrigada, obrigada aqui pela participação de todos. Até já. E aí E aí e aí e aí Obrigado.